Seu corpo é um grande aliado para superar medos. Ao invés de recorrer a um remédio, para aplacar essa dor nas costas, ou de cabeça recorrente, pergunte-se se sua origem não está nas preocupações, ou em algum assunto não resolvido. Superar medos pode parecer simples na teoria. Porém, não é tanto quando tentamos por isso em prática, pois os medos nos fazem dar enormes passos para trás. Para evitarmos enfrentar as emoções dolorosas que terminarão nos abordando. Em ocasiões, nos encontramos lamentando, porque não somos capazes de superar medos por nós mesmos. Clamamos por ajuda e colocamos a culpa em outros, ou no azar. Não nos damos conta de que a solução, e a explicação ao nosso sofrimento estão em nós mesmos. As emoções que reprimimos, o corpo somatiza. Às vezes, temos ansiedade de repente, ou passamos dias sofrendo uma terrível dor de cabeça, que parece que nunca acaba. Odiamos tanto a sensação de estar mal, de nos sentirmos péssimos, que nos concentramos em nossa dor sem tentar analisar o que acontece, e o que pode fazer, com que estivéssemos sofrendo agora. A ansiedade pode ter sido, o resultado de experiências relacionais nas quais temos medo de perder a outra pessoa, ou a possibilidade de que nos abandonem. A dor de cabeça, que sofremos, pode ter sua origem em precauções excessivas, e que não nos levavam a nenhum lugar, sobre determinados elementos que ainda continuam presentes em nossa vida. Acreditamos que o corpo, e a mente estão separados, mas não nos damos conta de que, o que não conseguimos liberar de alguma maneira, termina se manifestando em nosso corpo, como um sinal de alerta. Superar medos é importante, para evitar mergulhar em loops autodestrutivos. Superar medos, olhá-los na cara, e deixar de ignorá-los é imprescindível, para evitar que mergulhemos em um loop de dor e autodestruição. Nossos medos não se irão sozinhos, precisam que os enfrentemos, que encontremos uma solução para eles. Os medos permanecem ou desaparecem segundo as decisões que tomemos. É verdade que o olhar os medos de frente dói logo de cara. A dor é tão intensa, que nos incentiva a correr, fugir dessa sensação tão desagradável, que faz com que nos sintamos tão mal. Porém, não resistir e optar por escapar, fará com que os medos continuem ali, que pouco a pouco cresçam, e que suas manifestações em nosso corpo se tornem cada vez mais presentes. Um broto de ansiedade, pode derivar em um eczema na pele. Uma dor de cabeça, pode terminar sendo uma enxaqueca insuportável. Dar as costas aos nossos medos, e nos mantermos em uma situação que nos causa uma grande infelicidade, transforma as pessoas em cinzas, carentes de cor, e de brilho. Escutemos a nosso corpo, e o usemos como um impulso. Que tal se começamos a escutar nosso corpo, e a deixar de fazer ouvidos surdos, e escutar atentamente o que é que temos que enfrentar? Pode ser que seja dizer, o que pensamos alguém, romper uma relação que está nos causando muito dano ou mudar de forma radical, a maneira como estamos vivendo. Utilizemos a informação que nosso corpo pode nos dar, para ganhar vantagem sobre nossos medos, e assim saber como podermos enfrentá-los, e que, pouco a pouco, a força que eles têm hoje vá se perdendo. Temos que ter bem presente, que os medos são apenas medos. Em ocasiões, eles sequer, são reais, mas sim os criamos devido às inseguranças e crenças errôneas, que alojamos em nossa mente. Sejamos corajosos. Tomemos a dor de nosso corpo como um aliado. Não tentemos aplacá-lo com remédios, que só conseguirão paliar o incômodo de forma momentânea. Se persistir, é porque estamos resistindo algo. Abramos bem os ouvidos, analisemos as situações as quais enfrentamos recentemente, como estamos agindo. Nosso corpo nos dirá se estamos indo, ou não pelo caminho correto. Tomemos a dor de nosso corpo como um aliado.